Forró Forró Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no Forró Bodó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no Forró Bodó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom Que é só por na paz É sem sair do tom E só querendo mais É numa nota só É no Forró Bodó Que o cabra aqui não fica só Seu sanfoneiro toque mais Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no Forró Bodó Amor, nós vamos dançar Vem, vem, vem dançar forró Meu bem, vamos espalhar Aqui no Forró Bodó Amor, nós vamos dançar Que chameguinho bom Que é só por na paz É sem sair do tom E só querendo mais É numa nota só É no Forró Bodó Que o cabra aqui não fica só Seu sanfoneiro toque mais É só querendo mais Bem, vem dançar forró O cabra aqui não fica só É só alcalera Que chameguinho bom Não fica só Me, vem dançar forró Amor, não fica só É só querendo mais Ao carrer o cabra aqui não fica só Vem, vem dançar forró Não vem dançar forró E só querendo mais É só que é só